Eba! Outra bola! O seu tempo está quase acabando! Ah! Puxa! É mesmo! Vou mergulhar de costas! Ué! Olé! Mais uma! Mas são cinco bolas, Bel, e o seu tempo vai acabar! Ah! 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 Lá vou eu! Achei! Achei, moço! Xiii! Isso não é uma bola, Bel, e eu nem sei o que é isso! Calma, moço! Olhe só! Atenção! Atenção! Uma bola de sabão! Que legal! A Bel procurou, contou e acertou! Uma, duas, três, quatro, cinco bolas! E como prêmio, a Bel vai ganhar cinco beijocas! Uma, duas, três, quatro, cinco beijocas! Oi! Oi! O Elmo e eu vamos mostrar o que é em cima! A Elmo e Zoe também vão mostrar o que é embaixo! Você está de brincadeira! Por quê? Vamos mostrar o que é em cima e embaixo? É! 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 Quando nós vamos fazer isso? Está vendo aquela nuvem? Está vendo aquela lá? Ah! Está! Aquela nuvem está em cima de nós! Mas é embaixo, Elmo! Bom, escuta, Zoe! Aquela nuvem está em cima de Elmo e Zoe! Então, Elmo e Zoe estão embaixo da nuvem! Entendeu? Ah, é! A nuvem está em cima de nós e nós estamos embaixo da nuvem! É! E... Agora, neste momento, Elmo e Zoe vão ficar em cima da nuvem! Você está de brincadeira! Por quê? Não podemos fazer isso! Como vamos ficar em cima da nuvem? Zoe! O quê? Assim! Viu só? Viu? Agora, Elmo e Zoe estão em cima da nuvem! E a nuvem está embaixo de nós! É! Como fizemos isso, Elmo? Isso o Elmo não sabe! Mas Elmo gostou! Eu também! Olá, pessoal! Olá, pessoal! O quê? Zoe? Oi? Ah, olá! Sou eu, o Groover! O seu monstro que mexe e remexe! Ah, olá! Sou eu, Zoe! Um monstro que mexe e remexe também! Ah, Zoe... O quê? O que é isto na sua mão? Ah, é o meu copo com canudinho! Eu adoro o meu copo com canudinho! Ah! É, eu gosto tanto do meu copo com canudinho que fiz uma música sobre ele! Ah! Bom, e será que pode ensinar pra nós? Ah, tava demorando pra pedir! Chega pra lá, Groover! Solta, Lincoln! Copo com canudinho! Copo com canudinho! Eu adoro o meu copinho! Copo com canudinho! Eu adoro o meu copinho! Copo com canudinho! Eu adoro o meu copinho! Meu copinho! Ah! Essa música vai pegar fácil, Zoe! E parece divertido fazer esse... No final também! Nós podemos tentar agora? Claro! Vocês também! Copo com canudinho! Eu adoro o meu copinho! Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Meu copinho Eu morro de rir com esse O tempo todo Eu também, eu também A Zora nos ensinou uma musiquinha Sobre o copo com canudinho dela E vocês querem aprender também? Claro Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Meu copinho Parece legal Acho que eu já decorei a letra Vamos cantar desde o começo E canta então É Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Copo com canudinho Eu adoro meu copinho Meu copinho Copo com canudinho Eu adoro 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 meu copinho